Na manhã desta sexta-feira, na faculdade Farol, no município de Rolim de Moura, aconteceu o primeiro seminário sobre agroindústrias. Aqui está se falando sobre as legislações que mudaram, algumas legislações, e principalmente hoje Rolim de Moura tem o SIM, o SIM municipal, o selo de inspeção municipal. Então, a partir de agora, todas aquelas pessoas que estão informal têm que se formalizar. O objetivo desse seminário é justamente isso, é que as pessoas que trabalham nesse setor viessem e poderiam se informar e se formalizar através da Secretaria da Agricultura e dos meios que estão trabalhando para levar essas informações. Os produtores receberam treinamentos sobre a legislação para pequenas agroindústrias, processamento de produtos de origem animal e também como empreender. Hoje nós temos aqui várias agroindústrias em Rolim de Moura e muitas delas estão informal. Então, para se formalizar, a gente precisa regularizar as agroindústrias. Para se fazer as agroindústrias construir, tem toda uma norma específica, as pessoas têm que procurar a Secretaria de Agricultura, a EMATER, para que isso aconteça. Então, as pessoas que estão informal, eles precisariam estar presentes aqui nesse seminário para eles aprenderem o passo a passo, como que eles iam fazer lá no seu local de trabalho, nas suas agroindústrias. O objetivo do seminário é capacitar os produtores para se adequarem às normas da fiscalização local. A Vigilância Sanitária vai começar a visitar essas agroindústrias. Aquelas que estiverem fora do padrão, que se não estiverem inseridas com o símbolo de pau, tudo direitinho, provavelmente vai sofrer multas ou vai ter um prazo para se regularizar. Mas o importante era eles estarem aqui, essas pessoas que trabalham já na informalidade, estariam aqui para aprender o passo a passo, como se regularizar.